Não é nada fácil medir uma cobra com uma fita métrica. Além disso, elas crescem a vida toda, como a árvore, e por isso fica difícil saber o tamanho máximo de uma espécie. Espalhadas por várias partes do mundo, existem algumas cobras que conseguem atingir tamanhos inimagináveis que é até difícil de acreditar. E uma delas vive na África, onde se alimenta de vários animais que elas matam quando entram no seu caminho. No entanto, por lá, elas também podem virar comida. Quando os leões encontram uma cobra em seu caminho, eles podem atacar e devorar a grande rastejadora, em ocasiões raras. As cobras não parecem ser muito apetitosas para os leões, afinal, eles precisam comer quilos e quilos de carne por dia. Um búfalo, uma zebra e até um gnu irá fornecer muito mais carne do que uma cobra. Somente em ocasiões raras, onde os leões estão com muita fome, eles podem comer cobras, segundo especialistas, nesses felinos. A maior cobra da África é a piton africana, que pode passar dos 5 metros facilmente e pesar mais de 50 quilos. Essa já dá uma boa refeição para os felinos. Mas casos de leões comendo cobras são tão raros que quase não existem registros feitos em fotos ou vídeos. Já com o leopardo, a história é diferente. Existem várias imagens dele comendo grandes pitons. Seja que ela tenha matado ou encontrado morta. O mundo animal é realmente algo incrível. E quando olhamos especificamente para a vida dos predadores, ele fica mais impressionante ainda. E quando olhamos especificamente para a vida dos predadores, ele fica mais impressionante.